3509-7500 é onde você manda aí a sua queixa ou o seu problema que você está enfrentando no seu bairro para que nós aqui do TVC possa conseguir aí uma solução. Enfim, quando é calor, como eu já disse, a gente reclama. Aí vem a chuva, infelizmente causa estragos. E a chuva de ontem aqui em Três Lagoas não foi diferente. Vejam aí as imagens as quais nós recebemos. Gente, dá uma olhada nessa foto. Na outra, diretor, por favor, depois a gente vai para essa daí. É uma árvore gigantesca despencou em cima de um veículo e da fiação elétrica. Esse é um terreno próximo ao cemitério, ali no Jardim Santa Luzia, Jardim Carandá, na antiga rua Queixeromobim, nós entramos em contato tanto com a companhia de energia elétrica, a Electro, como também a prefeitura para saber. E aí, como é que vai fazer essa situação aqui? O dono do veículo vai ter que ser ressarcido e a iluminação pública? Ambas ainda não nos responderam. Mas, gente, ventou assim tão forte aqui em Três Lagoas? Aqui no Vila Nova choveu, foi uma chuva, mas eu não me lembro de ter dado essa ventania no centro. Vila Nova choveu, me gritou muito? Nossa, olha só que situação. Vamos para uma outra foto também que nós recebemos. Essa sim é lá na rua Queixeromobim que mudou, tá? Agora chama a Bíblio Siqueira de Campos, que liga ali o pessoal do Novo Oeste. Olha o poste. Pois é, entortou com risco para cair. Novamente, aí do poste, entramos em contato com a companhia de energia elétrica, a Neo Energia Elétrica, mandamos e-mail, passamos o WhatsApp, pedimos uma resposta, mas até o fechamento da edição, ninguém respondeu. E a gente fica aqui na cobrança, tá? Amanhã, me lembra, tá bom, dona Isa? Que amanhã eu preciso, se a companhia de energia nos responder, amanhã eu venho aqui e presto conta, porque a gente vai continuar cobrando, porque tanto essa situação desse poste que corre o risco de cair, quanto a do outro, onde a fiação veio ao solo, a gente precisa dar uma resposta para vocês, telespectadores, e principalmente que a energia se restabeleça. Se você é dessa região, por favor, entre em contato conosco para saber aí, fala, ó, Isa, aqui a energia está funcionando normalmente, estamos com energia, tá bom? É isso aí.